Um dormitório direto da fábrica, como esse aqui, olha, móveis imigrantes, toda iluminação dentro já, né, armário com muitas gavetas, a cama acoplada aí, já embutida, você vai encontrar aqui. Pode escolher bicama, pode escolher com mesa, com bancada pro micro também. Esse aqui, o dormitório com dois módulos e as duas camas de solteiro aí, você vai levar por 10 parcelas de R$ 209. Tem outros acabamentos, eles facilitam pagamentos de outras maneiras também, até plano sem entrada eles tem aqui pra você. E é direto da fábrica, em várias lojas, tá? No Lar Center, no Interlar, no Interlar Alicanduva e no Shopping Day. O telefone dessa loja do Lar Center é 6222-2811. É imigrantes.